Você falou de anatomia, que você é ligado à anatomia. E a gente vê na sua arte que você usa bastante essa coisa da anatomia, do corpo que você transmite na arte. Vem aí também um pouco da... Tem, eu acho que tem muito de um autorretrato também. Eu pratiquei modelo vivo, né? E é um tipo de prática de desenhar, desenho de observação. Então, entre os anos de, acho que é de 97 até 2000, no Centro Cultural Vergueiro, eu frequentava as aulas de modelo vivo, indicado por uma professora. Aí, lembrando, voltando lá atrás, adolescência, eu tive aula com a Maria Vilani, que é uma ativista, escritora, filósofa, quando eu tinha 16 anos. Mas, com 15 anos, eu tive aula com o filho dela, que se chama Kleber, conhecido como Crioulo, o Huffer Crioulo, me deu aula, cara. Foi uma história muito, muito gloriosa, assim. Eu devo muito aos meus, vários professores que eu tive, né? Entre esses ilustres memoráveis, né? Essa mãe e esse filho, que ali, mais um ano depois, a aula de educação artística do Crioulo era muito legal. Ele sempre foi, embora seja só 5 anos mais velho que eu, embora não pareça, ele sempre foi muito famoso, assim, né? Ele tinha uma... Ele era muito popular, era muito legal, né? Era um cara muito admirável, assim. Nas aulas de educação artística eram muito legais, muito boas, mas na escola pública eram muito raras, né? Sim. Então foi uma figura, assim, que já de cara eu falei, nossa, que cara legal, já foi uma inspiração, que até então não tinha tido acesso, né? Embora eu tenha um primo mais velho também, que me estimulou muito a desenhar, né? A gente falando, esteve isso, porque ele também, 3, 4 anos mais velho que eu, eu lembro que eu tinha 10, ele tinha ali 14, ele é alto como eu, mas os amigos, eu com 10 era da altura dos amigos dele, e aí a gente meio que, ele achava que eu era desenvolvido pra minha idade, aí eu andava um pouco com esses caras, e eles estavam num grupinho de desenhar e tal, inspirados no Conan, X-Men, a gente tinha umas pastinhas de desenho, eu lembro que isso era em 93, eu comecei a colar com eles, com essa coisa de desenho, né? De desenhar e tal, então ele me estimulou muito também pra área da música e tal, também, né? Eu gostei muito ele pro rock, e etc. Mas nesse ano de 93 aí, o que que você desenhava? O que que vinha na sua mente ali? Era só uma reprodução, né? De pegar um desenho ou já tinha... Referências. Referências, cara, muito história em, muito HQ, história em quadrinho, era, como eu falei, Conan, Cavaleiro do Zordiaco, Cavaleiros demais, eu desenhava muito Cavaleiros. Eu fiz muito essa coisa assim, fazia pra os colegas, vendia isso por centavos, né? Eu vendia desenhos, combate, não sei o que. Fiz muito isso, aí passei a fazer... Aí numa aula de educação artística, da professora Shiro, ela falou, vamos fazer uma pintura, vamos fazer a pintura a óleo. Meu, tive, comecei a pintar óleo muito, muito cedo. Tem uma coisa que é bem interessante. Meu, e é difícil, né? Muito, e muito curioso nesse sentido, ainda mais pra... Pode falar um pouquinho mais perto. Ainda mais nesse contexto aqui, que é que a galera se liga muito nessas etapas, né? É muito comum a gente ver assim, ah, eu comecei pichando, depois fui pro grafite, depois fui pras artes, né? Eu tenho um processo que foi mais ou menos o contrário, cara. Lá na adolescência, eu comecei a pintar óleo, sabe? Por causa dessa professora, fiz o meu trabalho de alguns colegas. E aí, não parei mais pintar óleo, retrato, só que era aquela coisinha bem careta, né? Era a natureza morta, paisagens de calendário, né? E tal. Mas é legal. Cheio de bom. E aí, peguei muito essa manha, essa técnica, assim, né? De fazer, e aí comecei já a vender logo de cara, né? Então, como eu falei antes, eu tive uma relação com o trabalho desde muito cedo, né? Primeiro vendendo pão, depois catando papelão. Eu catei há cinco anos, antes dos... Com 12, 13 anos, eu catava papelão, material reciclado para vender ali no bairro, né? Com 14, e aí eu descobri um pouco a rua também, eu fui vender sorvete, chocolate, poruruca, nos ônibus de Santo Amaro até o Socorro, pedindo carona, entrando por trás, né? Então, tinha essa relação com a rua. Foi sempre muito desenrolado na rua, assim, né? Embora um pouco... Eu sempre fui um pouco... Não ingênuo, assim, né? Mas eu acho que eu era muito... Eu sou medroso e destemido ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, eu era um cara que não era que... Tipo, os folgados se encanavam comigo, mas... Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo eu era meio amigo de todo mundo, eu era amigo dos defensores, então eu também era defendido porque também era amigo das pessoas, né? Então, eu sempre... O medo também, eu só me atraí por essa coisa, eu sempre gostei de correr risco, assim, eu acho, sabe? Foi muito... Enfim, então eu trabalhava na rua, né? E aí percebi um pouco a pegada, uma coisa que me trocou muito era isso, percebi um pouco a coisa dos perigos, né? Seja, ah, ladrão, a índole das pessoas que pedem, os pedintes, os moradores de rua, os vendedores, os camelôs. Eu estava um pouco flagrando aquilo lá, o Rapa, né? Logo, desde muito cedo, eu estava ajudando o pessoal a correr, salvar suas mercadorias e tal. Então, tinha essa pegada, assim, né? Que dava um pouco de uma expertise, uma vivência de rua, né? Que eu tinha, assim. Embora eu sempre fui um pouco... Era muito louco, eu sempre me senti muito careta e muito... Muito underground, muito conservador careta ao mesmo tempo. Eu sempre tive um pouco essa pegada, sabe? Eu era vestido... Minha mãe costureira me vestia, sempre de camisa, eu sentava... Sadalha é de couro, sabe? Eu queria usar tênis, minha mãe dava sandália, dava camisa, sabe? Hoje em dia eu gosto, né? Então, eu vim com a minha melhor camisa, inclusive, para... Essa daí é estilo. Da hora. Dia de hoje. E... Então, estava nessa... Nesse... Nesse rolê de rua, né? Falando dessa coisa do passado, né? Então, esse passado foi muito... De experimentar, né? Da responsabilidade, né? De acordar cedo. Era o tipo de... Aos 15 anos eu fiz um curso no Viaduto 9 de Julho. Sim. Que era de serigrafia, Silk Screen. Então, nesse período, eu ia para o centro, né? Eu estava descobrindo o centro. Antes eu tinha ido também algumas vezes no Brás, na 25, para a minha mãe comprar produtos para o bazar, né? Que a gente tinha lá na garagem de casa. E aí, trabalhei com o feirante também, com a mãe, etc. Tive mais trabalhos, assim, né? De... Ajudante pedreiro, ajudante pintor, ajudante... Eu já fui office boy, já tentei vender assinatura de revista, mas sempre paralelo à atividade de... De artista mesmo, porque eu já vendia quadros, né? Para os parentes. Eu vendi vários quadros para parentes, para vizinho, tela, né? Teve uma época que eu... Ah, vou pegar... Vou entrar no emprego, porque vai ter o Monster of Rock, o show que eu era... Inspirado em rock. Sempre fui um pouco. Hoje em dia, eu sou mais... Fui cada vez sendo mais eclético. Mas eu tenho uma irmã, que curiosamente, uma irmã mais velha, mas ela... Quando eu entrei no grafite, ela entrou na vida religiosa. Ela é uma irmã mais velha. Então, ela me levava para os shows, assim, e tal. Então... E aí, eu precisava falar, vou entrar no... Trabalhar num lava rápido para comprar o ingresso para ir. Porque eu comecei a trabalhar formal só para ir para o show. Só para ir para o show. Mas acabei ficando um pouco mais para comprar o material. E você foi no show? Fui no show e tem muitos outros também. Teve um show que eu não me esqueço até hoje, nesse evento, que foi do Raimundos. Foi o Felipe do Monster? Foi o Felipe do Monster. É, calma, é esse, estamos também. Sério, louco, mano. Mano, o melhor show do Raimundos que eu já vi na vida. Quando entrou o Raimundos, naquela época, nossa. É louco. Foi demais. Foi demais. Foi o último, né? Foi o último. Demais. 9 e 8, Zé, se não me engano. Foi 9 e 8, é. É, 28. É, 28. É, 28.